Gente, tudo bem? Cheguei aqui no SBT, tô muito animada aqui pra gravar. Oi, oi, tudo bem? Gente, cheguei aqui, tô muito animada pra gravar, oi, gente, tô muito animada pra gravar hoje. Vamos lá, que eu vou mostrar o vídeo pra vocês, gente. Olha, gente, cheguei aqui no SBT, tô muito animada aqui no SBT, tá muito animada aqui no SBT, tá muito animada aqui no SBT. Essa é a que ela faz pra cá, porque ela come tudo sozinha. Gente, a Eduarda, ela me faz feliz só rindo, sério.